E tá rolando um comentário que ela tá me convidando pra gente se divertir, pra gente fazer os bandos Tá ligado que o cantor hoje vai botar pressão, quero ver toda pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro Eu jogo rabos de quatro, eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos de sequência de toma, toma sequência de quatro Olha aqui o chão no meu radô, se abusa na parra Vem, vem, chama meu peixe E tá rolando um comentário que ela tá me convidando pra gente se divertir, pra gente fazer os bandos Tá ligado que o cantor hoje vai botar pressão, quero ver toda pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de doma, doma, sequência de papo De quatro eu jogo rabos, sequência de doma, doma, sequência de papo De quatro eu jogo rabos, sequência de doma, sequência de doma, sequência de doma De quatro eu jogo rabos, sequência de doma, sequência de doma, sequência de doma, sequência de doma, sequência de doma Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz bater nesse bumbu Bate nesse bumbu no chão Batida e envolvendo a manha molência, vida ela senta e representa, e senta, e senta, e senta Estiga essa danada, movimenta e vem por cima, vem, sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vem, vem, vai Sentadão, 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 olha o movimento que ela faz bater nesse bumbu Chão, 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 batendo esse bumbu Batida e envolvendo a manha molência, vida ela senta e representa, e senta, e senta, e senta Batida e volventa, manda em molência Fica, ela senta e representa E senta, e senta, e senta Vai! Céu Luzanapá Cala o parceiro Júlio C10 Tipo Modas, tradição Perronunia Peimadas, Paraíba Essa é a marca que me veste Vou abraçar meu parceiro Renato Divulgações de Goiânia, lá no estado de Goiás Tamo junto, meu garoto! Givão Modas Espaço Babado Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Eu que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atraso nos manos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atraso nos manos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer E eu só te falo que tem gente aí sozinha Eu que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atraso nos manos do casório, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela Pra atraso nos manos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá ocupando espaço Cê tá ocupando espaço Cê tá ocupando espaço Segura no piseiro, meu radar Poxa, marca Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume O seu costume se te machucar Correndo de saudades, não me liga Só de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco subiu Mas vou aumentar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Oh, 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 oh Oh, oh, oh É Pipe Bomba Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume se te machucar Correndo de saudades, não me liga Só de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco subiu Mas vou aumentar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora Maria, Sol e São Jorge Agora o verão do empresário é forte Oh, 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 oh Oh, oh Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Quem sabe um dia eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dá saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que não estou Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Quem sabe um dia eu vou te esquecer Quem sabe um dia eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que, né? Vem, vem Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando dá saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que não estou Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Você em mim Ô, 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 ô Selva o Zona Farra, louça pra galera do açougue, foi nobre Vamos em mim Tá porrozão, chama meu radô Selva o Zona Farra, vai, vai Pra bom entender, dou meia palavra abaixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perda, amor, não diga não Já deu que tinha que dar essa relação Pra bom entender, dou meia palavra abaixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perda, amor, não diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou Acabou E é tanto que se recebe, então como que já deu Já foi, já deu, já foi Se amanhã sentir saudade, já não é problema meu Já foi, já deu, já foi E é tanto que se recebe, então como que é teu Já foi, já deu, já foi Se amanhã sentir saudade, já não é problema meu Já foi, já deu, já foi Já foi, chama, chama meu radô Selva o Zona Farra, alô parceiro Bruno CD Dinharé no Ceará Vamos juntos, vai Pra bom entender, dou meia palavra abaixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perda, amor, não diga não Já deu que tinha que dar essa relação Pra bom entender, dou meia palavra abaixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perda, amor, não diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou Acabou E é tanto que se recebe, então como que é teu Já foi, já deu, já foi Se amanhã sentir saudade, já não é problema meu Já foi, já deu, já foi E é tanto que se recebe, então como que é teu Já foi, já deu, já foi Se amanhã sentir saudade, já não é problema meu Já foi, já deu, já foi Vai, vai Seu gusão na barra, gosto marca, é teótica, de comodas, tradição que evolui, essa é a marca que me veste. Meu parceiro nunca, parceiras e placamentos, salva, jovem, chama, vai. Seu gusão na barra, gosto marca, é teótica, de comodas, tradição que evolui, essa é a marca que me veste. Uma chá brincando comigo, ele rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinho, tudo bem, tá com outro contadinho. E quem mandou você brincar, eu fui sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar, eu tô sentando em outro lugar. Agora eu vou freire, lá, botiqui, jovenete, viva, ora, bruna. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Eu sou a briga, agenda pra tu ver. Eu tô com o pó de azar. Eu gosto até desse louco, mas tá brincando comigo. Ele rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinho, tudo bem, tá com outro contadinho. E quem mandou você brincar, tu tá sentando em outro lugar. E quem mandou você brincar, tu tá sentando em outro lugar. Me mandou você brincar, tu tá sentando em outro lugar. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, que gostou e quer mais de novo Eu vou lá pro chef e me chamou de amor Sentou e gostou, que gostou e quer mais de novo Eu vou lá pro chef e me chamou de amor Para você é o número apaixonado E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, que gostou e quer mais de novo Eu vou lá pro chef e me chamou de amor Sentou e gostou, que gostou e quer mais de novo Eu vou lá pro chef e me chamou de amor Kiko engoçou, sentou engoçou, e rebolou pro chefe e me chamou de amor Kiko engoçou, sentou engoçou, e rebolou pro chefe e me chamou de amor Bora ele, abre solo de estúdio, Celso Fondeiro mais apaixonado, grava que nada Se seu amigo tá triste, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, Pra ele se alegrar, hoje eu fiz uma pesquisa e descobri o remédio Pra curar tristeza e acabar com esse pédio O meu amigo tava triste, tomou e abrubou, melhorou sua autoestima e a tristeza acabou Se seu amigo tá triste, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, pra ele se alegrar Se seu amigo tá triste, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, pra ele se alegrar Hoje eu fiz uma pesquisa e descobri o remédio Pra curar tristeza e acabar com esse pédio O meu amigo tava triste, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, pra ele se alegrar Se seu amigo tá triste, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, dá cachaça a ele, pra ele se alegrar Se seu busão na farra, chama no piseiro Agora meu maquinário do acordeon, agora meu zé bombeiro Vai, 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 se seu busão na farra Chama Se seu busão na farra, a sua quer nossa Chama Eu sou playboy, sou fazendeiro, só vando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Rodam aro 22, só no paredão Sai na minha rancho, pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro, só vando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Rodam aro 22, só no paredão Sai na minha range row pra fazer ostentação E de semana vou pra minha fazenda Saio da cidade, esqueço os problemas Na sexta-feira eu convido a mulherada Alguns amigos pra fazer aquela farra Aonde eu chego é só badalação Minha vida é ostenta Por quê? Porque eu sou padrão Sou playboy, sou fazendeiro Só ando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Roda um aro 22, só no paredão Sai na minha range row pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro Só ando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Roda um aro 22, só no paredão Sai na minha range row pra fazer ostentação Salvo Zona Parra, chama no piseiro Fim de semana vou pra minha fazenda Saio da cidade, esqueço os problemas Na sexta-feira eu convido a mulherada Alguns amigos pra fazer aquela farra Aonde eu chego é só badalação Minha vida é ostenta Que chama, que chama meu ratão Porque eu sou padrão Sou playboy, sou fazendeiro Só ando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Roda um aro 22, só no paredão Sai na minha range row pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro Só ando de carrão Carro rebaixado, comigo não rola não Roda um aro 22, só no paredão Sai na minha range row pra fazer ostentação Eita menino Se não puder ficar em pé, se deita logo Porque a pancada é segura, menino Chama, chama Se abusar na parra, chama no piseiro Maria Assonda e São Jorge Com loja construção Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Mas vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não é contíncipe Pra você, isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lixa Liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar, de se iludir O que cê tá passando, eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá trazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falando De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera E o que cê tá trazendo de um plano B Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá cozido de tapete e o seu coração Dometi pra mim que dessa vez você vai falando De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera 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 Mais um foneiro apaixonado, prova de nadar Oh, musicão, se embora meu ratão Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas o meu coração não acabou E ainda existe amor Eu te imploro, tenha bom de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso, tá ainda tão carente É que se eu ver você com outra pessoa Com sua boca beijando outra boca Dá um ciúme na porra Ai, ai Ai, eu bebo porra É que se eu ver você com outra pessoa Com sua boca beijando outra boca Dá um ciúme na porra Ai, eu bebo porra Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas o meu coração não acabou E ainda desiste amor Eu te imploro, tenho dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso, tá ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa De sua boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra Aí eu bebo todas, vai É que se eu ver você com outra pessoa De sua boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra Aí eu bebo todas, vai Tô bebendo um atrás da outra Pra ver um do meu empresário forte Maria Souto e São Jorge Sinta variedades De bom modas A tradição que evolui Essa marca me investe, viu? E vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Alô meu parceiro Hoje é pessoa Se abusar na parra Vaqueiro tão bebendo O cavalo tá selado Só esperando a hora de ser chamado O louco do chamou Pra correr o grado O batisteira e o vaqueiro é estourado Aqui bancada cheia Fazendo desvapeiro Bebendo e gritando Chamando pelo vaqueiro Terminou a vaquejada Mas começa a parra Porque vida de vaqueiro Começa na vaquejada Olha que vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Olha que vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Vida de vaqueiro Todo mundo quer Todo fim de semana Tem corrido e tem mulher Vaqueiro tão bebendo com a baluta selado Só esperando a hora de ser chamado O louco tão chamou pra correr o gado O batisteira e o vaqueiro é estourado Aqui bancada cheia fazendo desmanteiro Rependo e gritando, chamando pelo vaqueiro Terminou a vaquejada Nós começa a parra porque vida de vaqueiro Começa na vaquejada Olha que vida de vaqueiro Todo mundo quer Outro fim de semana tem corrido e tem mulher Vida de vaqueiro Todo mundo quer Outro fim de semana tem corrido e tem mulher Olha que vida de vaqueiro Todo mundo quer Outro fim de semana tem corrido e tem mulher Vida de vaqueiro Todo mundo quer Outro fim de semana tem corrido e tem mulher Salve Zona Farra, espaço babado Alô meu amigo Jonas, R.E. Sport, a banca que mais cresce no Nordeste Alô meu parceiro Hélio Moraes, pro gênero estourado Alô meu parceiro Alcidon, é show patrão Alô meu parceiro Hélio Moraes, pro gênero estourado Seis horas da manhã e eu bebendo, virado com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grau, batendo sem compaixão E o som nesse viseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia eu esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você A para de saudade que volta e faz doer Volta a beber, se não eu vou pra beber No copo tem cachaça, no coração tem você A para de saudade que volta e faz doer Volta a beber, se não eu vou pra beber Simbora Renato, divulgações de Goiânia no Goiás Tchau, tchau Seis horas da manhã e eu bebendo, virado com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grau, batendo sem compaixão E o som nesse viseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia eu esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você A para de saudade que volta e faz doer Volta a beber, se não eu vou pra beber No copo tem cachaça, no coração tem você A para de saudade que volta e faz doer Volta a beber, se não eu vou pra beber Ver a varinha da de ris De lerita, bela leirão Boa, xa, 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 xa Xa, 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 xa Vai, me seguros Vai, me chama, me chama Deixa a timidez de lado, puxa, ninguém vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou analisar Deixa a timidez de lado, puxa, ninguém vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Bora, Daniela Espaço, papado É show! Deixa a timidez de lado, puxa, ninguém vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou analisar Deixa a timidez de lado, puxa, ninguém vem dançar Mostra tudo que cê sabe que eu vou analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda, eu quero ver você descer Chama o meu ratão, chama o meu ratão Isso é Monsoraparra, coxa construção Cariri segurou Alexandre Matus, velha paregadíssima Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem